Cuidado em acreditar Nesse discurso vazio Bandeirado esse doente Aprisionado na mente Com o estado espiritual Custando um caio, um estabilho Era o seu sustento De uma vida normal Dinheiro eu sei que é necessário Mas o mundo projetado Não me deixa mal Mas só falar de instabil Quando o tempo se seguir Não vai passar Não acredite na mentira Que o maior valor da vida É material Dinheiro eu sei que é necessário Não me deixa desistir O que você vai deixar A cara das pessoas E ficar aqui E se você perder esse mundo Sobraria alguma coisa Pra te adivinar A verdade é que a morte um dia chega Pode ter certeza que ela vai chegar Não vai passar 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 O que você vai deixar estacado na pessoa e ficar aqui? O que você está fazendo da sua vida? Vai fazer algo em você, vai continuar Fazendo por fazer, vivendo por viver A vida é curta, a morte tem, sem te avisar A vida é curta Nas minhas pequenas Ainda temos Para se transformar Que você vai deixar A vida é curta E ainda não sei Amém.